E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos na Brasil e no Show 2017 Ou melhor, a VGS-10 Vamos conferir o que está acontecendo por aqui? Música Pessoal, estamos aqui com a Ana Ribeiro Ela é a desenvolvedora do jogo Pixel Grip It É isso? Certo, você acha que é? E aí vamos saber um pouquinho como é essa experiência Na criação de jogos brasileiros, uma brasileira Criando jogos Então é uma coisa super interessante Para a galera que curte aqui a Trecovox Qual é um pouco dessa experiência para a gente? Então, eu tive uma vida meio que normal Considerada normal lá no Maranhão Fiz concurso público E aí depois daquela vida meio monótona No cartório de família lá Digitando Alvará, pessoal do Mentista Minha criatividade é de mim que está explodindo E a criatividade é a nossa experiência de amizade Conversando bem com o cosplay Isso, a gente fazia cosplay juntos Ah, já fiz do XIA uma vez Eu estou de cosplay hoje Mais ou menos, né? Anos 80 Aí, ó Estou personagem do jogo anos 80 Então, eu acabei largando o emprego E segui meu sonho E aí eu comecei a estudar com o games E foi em 2009 agora Aí eu fiz um ano em programação de games E depois eu fiz um mestrado Desconquise que eu ia fazer um mestrado Um curso de psicologia em games Aí eu sou mestre do games Agora eu consegui aqui o apoio da empresa Árvore A gente está fazendo uma parceria E aí eu acabei mudando aqui para São Paulo E aí a gente está agora, um mês trabalhando junto E vamos lançar no que fez No mês de fevereiro Playstation, Oculus, Vive Já está na Steam aí Olha que legal Em breve Bissile Rape disponível para a galera jogar Jogo Brasil com a galera E aí E o que não pode faltar aqui na Brasil Game Show é os jogos indie, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo por aqui. E aí pessoal, estamos também com o Jonas, um desenvolvedor do jogo Vórum, tá? E aí Jonas, como é que vocês experimentaram com o fim do jogo do Vórum, como é que foi desenvolver esse jogo? Então, o Vórum é um jogo de RPG que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo, já uns sete anos, e a gente tem essa equipe que é uma equipe muito comprometida e são todos os desenvolvedores indie, e a gente tem essa paixão por fazer jogo e a gente sempre quis fazer um RPG com tudo aquilo que a gente sempre quis ver no RPG. Então, na música a gente tem inspiração dos jogos que a gente gosta, como o Street of Vanna, ou as músicas do Pojo Combo, e na arte a gente tem inspiração dos animes, e no script são movimentações cinemáticas que o Woj Lohman se dá há muito tempo, então tá bem legal, o pessoal tá bem entusiasmado, e esses NPCs vão estar disponíveis aí no mês que vem na nossa versão, a nossa versão do jogo. Pessoal, estamos aqui com o Gabriel, o Gabriel ali, que deu o meu jogo, Adalberto e o Castelo está totalmente segurado. Então, Gabriel, estava a gente um pouquinho desenvolvendo o game, a gente vai fazer essa experiência que tem os provedores de games. A gente está sendo incrível. É, eu sou o professor da Podonside, né, esse é o jogo que eu já estava trabalhando antes da Podonside assistir, e é uma parada que a gente estava fazendo assim, gente, A gente estava fazendo esse jogo meio a isto, e aos poucos a gente foi chegando a opinião do público, foi vendo o que a galera gostava, e deixando cada vez mais assim essa parada que é. Então, se vocês terem uma olhada na playlist, vocês vão saber que é um jogo com essa pegada de frustração, de todo tipo, se você morre várias vezes para passar, e a gente faz toda essa divulgação de vídeo. Não, é totalmente seguro, é cheio de gira, polícia, física física, e tem tudo isso. Mas, na verdade, todas essas coisas do lado, é bem legal. E ele já estava, isso já foi gostado bom, nem dá tudo saber como é que dá isso. Então, se você pesquisar todo o índice seguro na Play Store, e ficar em conta dessa tempo, você consegue jogar por 1 hora e pouquinho, jogar de graça, né, baixar, pegar a vontade de jogar. E, em breve, no comecinho do mês que vem, provavelmente, vai sair a versão completa, de 2 a 3 dólares na loja. Aí sim. Muito mais líveis. Legal. E ficamos por aqui. Depois tem que fugir desses dias da Brasil Game Show. Não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, e acompanhar diariamente o site trecovox.com.br, que lá tem sempre notícias fresquinhas do mundo Geek Nerd. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.